Se você começar a sentir dor no calcanhar durante os primeiros passos das corridas e talvez também no início da manhã, você pode estar desenvolvendo um caso de facite plantar. Essa lesão começa como um incômodo na sola dos pés, mas se você não a tratar, pode, nos casos mais graves, ser necessário interromper os treinos por algumas semanas. São poucas as opções de tratamento, sendo a mais eficazes, usar um tênis de corrida com mais amortecimento, massagem, alongamento e, em alguns casos, usar uma tala noturna na sola do pé. Consulte um ortopedista e um fisioterapeuta para melhor análise do seu caso.